Aqui quem fala é o Rafael. E aqui é a Luísa. E hoje a gente vai contar pra vocês como faz a aplicação do Family Permit pro Reino Unido. Isso aí, bora lá, solta a vinheta. Gente, essa camisa aqui eu só uso no YouTube, porque eu, tipo assim, eu tava caminhando no Laos, e aí, cara, eu vi essa camisa e eu achei, puta, essa camisa deve ser legal, porque eu tava procurando aquelas camisas, tipo, asiáticas, sabe? Aí eu encontrei essa camisa, essa camisa deve ser legal. Cara, loucura, velho. Tipo, é ridícula essa camisa, tá ligado? Mas como eu tô gravando os vídeos, fica daorinho. Acompanha a gente no Instagram, viu todo o nosso perrengue, todo o nosso rolê pra conseguir ir pra lá. E como vocês podem ver, a gente tá em Malta ainda. Foi em Malta. Então, obviamente, não deu certo em partes. Mas, enfim, no vídeo de hoje a gente vai explicar pra vocês como que é o processo, qual que é a documentação. Todos os documentos, o passo a passo e tal. E todo o nosso perrengue. Mas, peraí, 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 peraí. Antes de começar o vídeo, se inscreve, pelo amor de Deus, no canal. Pelo amor de Deus. Deixa um like aí, que é importante aí pra gente poder continuar produzindo conteúdo pra vocês e pro conteúdo chegar pra vocês. Gente, a primeira coisa que vocês têm que saber aí a respeito da aplicação do Family Permit pro Reino Unido, é de que você tem que aplicar de fora do Reino Unido, né? Existe uma possibilidade também de você chegar junto com o seu cônjuge europeu lá no aeroporto e a imigração te dá o visto, mas não é o que eles sugerem que você faça. Inclusive, muita gente fala que quando chega lá, eles falam, por que você não aplicou de fora? É, a primeira pergunta é por que você não aplicou de fora. Porque eles têm esse processo aberto pra quem quer aplicar de fora, né? É. Bom, e além de ser online, ele é gratuito. E, na teoria, ele fica pronto em cerca de 14 dias. É, tá escrito em todos os lugares que ele fica pronto em até 14 dias úteis, né? É, no site do Governão você pode encontrar essa informação. O que a gente vai fazer, então, é ir no site do Governo do Reino Unido, né? E aplicar pro visto lá, vai ter uma janela lá que você vai aplicar pro visto de... Um mapa lá lá. É, aplicar pro visto de Family Permit. E aí, você vai preencher um formulário que a gente, inclusive, tem ele aqui. É, tipo, com muitas perguntas. É, tem várias perguntas, tipo, a respeito do relacionamento. É, eu quero até achar essa pergunta. Perguntas do tipo, com que frequência você vê o seu partner? É, quando foi a primeira vez que você encontrou o seu partner? Primeiro beijo. Quando foi a primeira vez que você declarou que a sua relação começou com o seu partner? Beijo, que eles dão por coisa. Quando foi a primeira vez que você se mudou com o seu partner? É, então, tem perguntas bem pessoais aí com relação ao relacionamento. Tipo, eles querem ter noção de que o relacionamento é real, né? Então, pra poder dar o visto pro parto europeu entrar lá dentro do Reino Unido, né? Então, como vocês podem ver, é um visto muito mais extenso, tipo, questionário, do que, por exemplo, aqui em Nauta, que foi muito mais simples a questão tanto da documentação quanto das perguntas. Quando a gente entrar na parte da documentação, vocês vão entender que aqui foi bem mais simples do que lá. Realmente, lá eles devem ter muita, sei lá, muita pessoa que não é partner mesmo. É, você tem uma burocracia mais pesada. É, a burocracia. Tentou ser mais difícil, fazer mais difícil a entrada. Só pra vocês se situarem, a gente queria ir pra lá, porque, na verdade, é importante dar essa informação pra vocês, que é o seguinte. Por causa do Brexit, né? Que é a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Eles estão autorizando a entrada dos europeus lá dentro do Reino Unido até o final do ano pra que eles possam dar entrada pra um visto de permanência lá pra mais cinco anos. Quem entrar depois de dezembro, né? É o pre-settle. É, pre-settle. Quem entrar depois dessa data não vai ter direito ao pre-settle. Então, tipo, tá todo mundo meio que correndo pra entrar lá, sabe? É, ninguém sabendo o que vai acontecer depois da virada do ano. Mas tá todo mundo se precavendo e indo antes pra aplicar a residência quem tem a cidadania europeia e tem essa possibilidade, né? Por isso a gente imagina que tenha gerado também esse perrengue com a gente pelo excesso de... Nem o Bobby Johnson sabe do que ele quer ano que vem. A aplicação foi feita no final de julho, mais ou menos lá pro dia 20 e pouco. E aí, é... Questou desse questionário. E aí eles marcaram a biometria depois da aplicação pra segunda semana de agosto. E antes de chegar o dia da biometria, você precisa fazer um upload lá no site da empresa terceirizada com os documentos pra eles já terem os documentos e poderem enviar pra imigração. Os documentos são o passaporte dos dois, a certidão de casamento, um contrato de moradia que mostra que vocês já moraram juntos nos últimos dois anos, um bank statement e conta conjunta. Só que tem que ter conta conjunta, isso é uma coisa bem louca também, que eles solicitam conta conjunta, coisa que a gente nunca viu em nenhuma outra aplicação. Eu não sei se eles aceitam alguma pessoa que não tenha, mas eles solicitam conta conjunta. Um contrato atual do seu residência atual, a sua passagem, mostrando que você vai pra lá. É, que você tá residindo também com a pessoa, né? É. E se você estiver na Europa, você precisa mostrar o seu atual visto. No caso, né, tipo, o brasileiro tem que mostrar que ele tem alguma residência no país, que se você estiver aplicando no Brasil, você não vai precisar desse vídeo. Você vai dar o upload, né, nesses documentos, mas também você vai ter que levar eles fisicamente lá no dia do appointment, também pra mostrar, né, o cara vai checar os que você enviou com os físicos, né? É. E aí aconteceu, no dia do appointment, aconteceu uma coisa bem curiosa, assim, com a gente, foi o primeiro perrengue, vamos dizer. Lá, o agente nos abordou, assim, de uma forma esquisita, assim, tipo, meio que já deixando entender que não ia dar tempo do visto chegar, né? E aí ele perguntou qual era a data do nosso voo, a gente falou, né? E aí tinha, tipo, um prazo de mais ou menos um mês, né, do dia da aplicação pra data do voo, e ele falou, não... Você lembra que no site falava que 14 dias era o dia da... Ficava pronto? É, ele falou que não tinha como garantir, tipo, que ia chegar rápido o visto, e que ele sugeria que a gente pagasse uma taxa, né, pra acelerar o processo, e ele falou que se a gente pagasse essa taxa, que era de 250 euros, né, o nosso visto ia ficar pronto em até 10 dias úteis. A gente ficou um pouco, assim, meio sem entender, porque, tipo, o visto é gratuito e não tem nenhuma taxa extra, é escrito, inclusive, aqui nesse papel tá escrito isso, mas ele, tipo, deu tanta certeza pra gente que ia ficar pronto em 10 dias se a gente pagasse uma taxa. A gente achou melhor pagar porque... Aí pagamos na correria, na hora, né? A gente achou melhor pagar porque a gente ia passar de comprar, né? E ele tava assim, ele tava assim, não, eu vou... É, agora, vai, me mostra aí o depósito, não sei o que lá. Enfim, já foi um descaso, assim. Foi uma espécie de golpes. E aí, tá, pagamos, mostramos pra ele o recibo, e aí quando nós chegamos, tipo, sentamos na mesa com ele pra mostrar, pra apresentar os documentos, o cara falou que não se precisava pagar pra esse tipo de visto, o que a gente já sabia, e aí ficou uma coisa assim, ele sugeriu que nós mandássemos um e-mail pra imigração inglesa, né, do Reino Unido, pra que eles, tipo, tentassem acelerar o processo pra gente. Aí ficou uma coisa assim, cara, eu fiquei já até meio estressado com o cara ali na hora, mas a gente achou melhor. Ele falou, tipo, depois que a gente mostrou o recibo aí, pegou e falou, é, então, mas você sabe que Family Mender não precisa pagar, né? Tipo assim, velho. Então, assim, já foi. Então, o que você falou pra pagar antes, né? E ele tava, assim, a gente não pode falar com tanta certeza, mas ele tava meio que deixando claro que se a gente não pagasse, tipo, aquele negócio não ia dar certo. É, de um certo modo, a gente ficou até meio ameaçado, assim, pela situação, tipo, você tem que deixar o seu passaporte com eles, né? Mais uma questão aí... Inclusive, isso é uma dica que eu posso dar pra quem tá no Brasil. No Brasil, existe a possibilidade de você pagar uma taxa para você não deixar o passaporte com eles. E aí, no dia que você recebe a aprovação da imigração, você vai lá e eles dão o stamp na hora. Que eu acho mais valorado. A gente não tem essa possibilidade, não sei se agora vai ter, enfim, mas até onde a gente tinha visto, não tinha. Mas no Brasil, eles abriram essa possibilidade. Se eu fosse vocês, eu pagaria essa taxa para não perder o passaporte. Passou 5 dias? Nada. Passou 10 dias? Nada. Passou 14 dias? Nada. Aí a gente pegou e começou a entrar em contato com o que era possível, né? É, começou a pesquisar número de telefone, e-mail, tudo possível de imigração, da empresa terceirizada, todo mundo. É, essa empresa terceirizada nem tem número de atendimento, entendeu? Já começa por aí. A gente não está falando o nome da empresa, mas é muito fácil. Eu vou botar no Google ali. É, só tem uma empresa terceirizada para ser terceirista. Ela é a que trabalha para a imigração deles, né? E aí a gente conseguiu um número de contato da imigração do Reino Unido e começamos a entrar em contato com eles. Pequeno detalhe, cada ligação você vai pagar no mínimo 8 euros. Vai sempre dar 10 ou 11 euros. É, tem um custo ali deles, para você entrar em contato com eles. Eles deixam claro durante a ligação já, ah, para você ser atendido por um atendente, você tem que pagar o dinheiro. Passe a sua conta do banco. É, você tem que deixar o cartão de crédito ali pronto na hora. É. Mas enfim, no desespero você fala, né? É. E aí, cara, entrando em contato e não tinha nenhuma certeza, ninguém dizia quando ia ficar, tinha que esperar. Aí, cara, lá pela terceira ligação... Eles falaram que o visto foi... Tinha sido tomada a decisão. Não falou que tinha sido nem aprovado, nem negado. A gente conseguiu uma hora que falaram que a decisão foi tomada e aí a gente falou, ufa, vai dar tempo do voo, enfim, tudo certo. Até, assim, uma coisa que não tem nada a ver com a imigração, mas assim, como a gente está em um tempo atípico, a gente já tinha pago um lugar ao qual a gente ia passar o nosso período... Isso, cara, a gente já tinha até... De 40, né? A gente já tinha alugado um lugar e já tinha pagado... Lá tem a cultura do depósito, você paga tipo um calção, assim, pra você garantir o lugar, né? E tal. Porque a gente já queria se precaver sobre isso, enfim, todo o rolê. Eles falaram que a decisão tinha sido feito que o passaporte ia retornar. Nada do passaporte ia retornar. É, e foi chegando perto da data, cara, e chegou numa data limite da gente e a gente fez o tipo, nós precisamos tomar uma decisão. Aí, a gente resolveu adiar o voo pra mais, tipo assim, quase um mês. Três semanas. Era tipo no início de setembro, a gente adiou pro final de setembro. Isso. Renegociamos com o cara da casa que a gente tinha alugado, porque ele já tinha uma parte que nós tínhamos retida, né? É. O cara aceitou, mas já ficou uma situação difícil, né? Pagamos pra adiar o voo, né? Sim. E, cara, esperamos todo o tempo. Inclusive, assim, o cara tinha garantido que o passaporte ia voltar porque a decisão já tinha sido tomada. É. E aí, enfim, passou vários dias, nada, nada, nada. Acontece que a gente começou a mandar e-mail também para a empresa censurizada e ficava um jogando a bola pro outro. Tipo, a empresa falava que a imigração... O governo não tinha tomado a decisão. É. E aí eu entrava em contato. Por exemplo, teve uma vez que eu entrei em contato depois que a gente tinha adiado o voo, que eles falaram pra mim, ah, não chegou ainda? É. Então eu vou escalar o seu problema pro departamento que precisa saber, né? Desse tipo de problema. Aí, cara, eles escalaram o problema e ia demorar mais 14 dias úteis. Aí a gente começou a entrar em desespero. Não, e teve uma das vezes que a mulher até falou pra gente, mas como que o passaporte não chegou ainda? A gente já fez a decisão do seu visto tem 15 dias, sabe? Cara, chegou um ponto que a gente já estava dando o passaporte como perdido, mas ainda a gente ficou esperando até o último dia pra ver se dava, né, cara? Inclusive, nesse período eu entrei em grupos de Facebook pra me informar e até é bom você saber que existem pessoas que estão com o passaporte retido e a deriva aí no limbo desde fevereiro, desde dezembro do ano passado, que pessoas que não receberam o passaporte de volta. Tipo, a gente não sabia que poderia ter tido esse problema, né, antes de aplicar, né? É. Inclusive, assim, o site do governo garante que fica pronto em 14 dias, então... É. Não, e não é qualquer governo, né, cara? Agora, o governo do Reino Unido, né? Você dá uma credibilidade ali, né? É, não é qualquer governo. Mas, enfim, cara, a data do voo estava chegando e aí a gente deixou, tipo... Já tinha meio que desistido, sabe? A gente já estava pensando assim, cara, melhor a gente pensar em ficar aqui, mas a gente ainda estava dando aquele prazo limite de se chegar a gente vai, se não chegar a gente vai tomar a decisão. Desencarnado. E aí chegou ali perto de uma semana e a gente pensou, cara, vamos ficar, dane-se. Sei lá, vamos tomar a nossa decisão aqui porque não dá pra viver esperando em função de uma coisa que você não tem controle, né? É porque a gente tem que tomar tipo um rumo na nossa vida, né? É. Uma casa pra morar, enfim. Aí alugamos um lugar pra gente definitivo aqui em Malta, né? A gente resolveu, cara, vamos ficar aqui um ano em Malta, pelo menos, né? Daí depois a gente decide o que vai fazer. Aí alugamos um lugar pra gente, né? Passou a data limite do voo. Perdemos todo esse dinheiro aí que a gente tinha pago lá na casa que a gente ia ficar. Sim. O dinheiro pra adiar o voo. O dinheiro que a gente tinha comprado uma mala extra também porque, pô, uma mudança, né, cara? Sim. A gente já tinha se mudado da Austrália pra cá comprar com só duas malinhas e a gente já comprou umas coisas e a gente, pô, vamos pagar uma mala essa dessa vez, né? E é como é que o voo é mais curto, né? Aí pagamos a mala essa, perdemos também todo esse dinheiro. E aí no dia que a gente se mudou pra essa casa, que é a casa que estamos, o passaporte chegou. É. Então assim, até... Aí chegou o passaporte, deixa eu mostrar pra vocês o visto. Chegou com visto aprovado ainda. Cadê o passaporte? Acho que tá ali embaixo. Ah, não, é isso aí. Sou muito rico. Forte aí, gente. Luísa mandou eu tapar, não sei pra quê. Porque, né, a gente tá na verdade... Cara, eu me esqueço das coisas, ela tava me falando que ela ligou chorando pro pai dela no meio, mas eu nem tô brava chamada. Ah, lógico, porque, cara, vocês acreditam... Os caras te ligam na imigração do Reino Unido e falam, seu visto foi concedido, vai voltar o passaporte, você tá com muito impacto e não chega. Nossa, eu chorei muito. É, não, nem gosto desse dinheiro, né? Aí, enfim, a gente viu um dinheiro, assim, grande indo embora, assim, mas, cara, tem coisas que... Cara, e é uma coisa que... Aí você vê agora, por exemplo, tá rolando um lockdown lá, sinistro lá, cara. Então não dá pra reclamar do destino, né, cara? Coloca a gente no caminho certo, na força mesmo. É, foi o que eu pensei, tipo, quando é pra CEE, porque, tipo, a gente ficou três meses nesse rolo todo, atrás de função, decididos, com tudo dando a vida, gastando dinheiro pra tudo isso. E aí, cara, no dia que você se muda pra sua casa, que você fechar um contrato de um ano, chega o bendito do passaporte. É o universo. Mas, cara, se você precisar saber alguma dúvida em relação à aplicação desse visto, tá aqui a prova, a gente sabe como fazer. E, cara, mais uma vez, é muito mais, tipo, botar a cara lá, tentar mesmo, de fato, não ficar lendo comentário que deu errado, que blá blá blá, que não sei o quê, que dá errado, mas no fim dá certo, entendeu? Se você estiver, claro, dentro da lei ali e tal, né? É, se você estiver num relacionamento real. Mas, qualquer dúvida em relação ao processo, deixa aí nos comentários, né? Não esquece de dar um like aí pra gente. Quer falar mais alguma coisa, Nina? Não. Não dá, se inscreve no canal e até a próxima, gente. É isso aí. Falou. E aí,